Olá, eu sou a Isabela Nardi, editora da Pilares do Futuro, a nova plataforma gratuita em licença aberta criada pelo Instituto EducaDigital para promover a troca e compartilhamento de boas práticas educativas entre educadores. Hoje eu estou aqui para contar para vocês como funciona a curadoria da plataforma. A curadoria da Pilares do Futuro foi pensada como uma ação formativa, ou seja, para cada chamada de prática seremos um comitê curador. A função do comitê é fazer a leitura breve de cada proposta ou relato de prática enviada e, sem achar pertinente, entrar em contato com o autor ou autora para pedir algum ajuste, tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão. Antes de ser publicada, cada prática é lida por dois curadores, que podem entrar em contato diretamente com o autor ou autora da prática. Se você enviar uma prática e receber uma recomendação, sugestão ou pedido de informação de algum dos curadores, veja isso como uma oportunidade de revisar a sua prática, para ela poder ir ao ar o mais completa possível. Quando você receber um e-mail com a notificação de que sua prática recebeu uma solicitação de melhoria, você pode acessar o painel, fazer o ajuste solicitado e clicar no botão enviar para revisão, na lateral direita para salvar o que foi feito. Espere a tela carregar, busque o ícone da flechinha na parte do formulário com a sugestão recebida do curador e aproveite para notificar o curador que a prática foi atualizada. De forma nenhuma a curadoria foi pensada para rejeitar ou desaprovar uma proposta ou relato. Nossa intenção é publicar todas as práticas que chegarem durante todo o período que tivermos chamadas abertas. Participe, envie sua ideia ou relato de prática educativa sobre cidadania digital. Você poderá ser convidado para fazer parte do comitê curador da próxima chamada. Esperamos por você! Envie sua proposta, colabore, divulgue e promova a educação para a cidadania digital.